Alentejo, da pão com fartura, da carne e da leite, curtice e azeite, carinho e ternura. Olindo aoentejo, meu bênção, querido, filho da nação, província do pão, externa de trigo. Tens uma cidade de um país e veja, ribeiras e fontes, aldeias e montes, destritos de beija. Hoje tão belas temos, umas lindas praias, bonitas barrages, vales e pastagens, onde o sol desvaias. Olindo aoentejo, meu preso, querido, espelho da nação, província do pão, externa de trigo. Tens uma cidade de um país e veja, ribeiras e fontes, aldeias e montes, destritos de beija.